Durante visita à Argentina, o presidente Jair Bolsonaro falou em moeda comum com o país vizinho. E o presidente da Câmara criticou a proposta. A declaração do presidente Bolsonaro foi dada antes dele embarcar de volta ao Brasil depois de um dia de viagem oficial à Argentina. A moeda seria batizada de peso real. Para Bolsonaro, a criação de uma moeda única pode ser uma trava a aventuras socialistas no continente. O Paulo Guedes nada mais fez do que dar um primeiro passo para um sonho de uma moeda única na região do Mercosul. Peso real. Não, quem diz, quem vai achar é ele. Como aconteceu o euro lá atrás, pode acontecer o peso real aqui. Pode acontecer, é o primeiro passo. A ideia da criação de uma moeda única agrada o presidente argentino. Maurício Macri está em campanha pela reeleição e vai enfrentar uma chapa em que a ex-presidente Cristina Kirchner é a candidata à vice. O país vizinho enfrenta uma grave crise econômica. A inflação continua em alta. No acumulado de 12 meses, o índice de preços alcançou mais de 54%, um dos mais altos do mundo. Questionado pela imprensa se não seria um preço muito alto para o Brasil, Bolsonaro comparou a questão a um casamento. Não há dúvida que todo casamento alguém pede alguma coisa e ganha outras. Eu sou pelo casamento. O presidente da Câmara criticou a proposta de moeda única. No Twitter, Rodrigo Maia do DEM questionou se a medida não desvalorizaria o real e traria a inflação de volta ao Brasil. Em nota, o Banco Central afirmou que não há projetos ou estudos para integrar o real e o peso. A instituição diz que neste momento há apenas diálogos sobre estabilidade macroeconômica. Não há dúvida que não desvalorizaria o real e o peso. Não há dúvida que não desvalorizaria o real e o peso. Obrigado.